É isso mesmo Haroldo, tarde de sábado nós estamos aqui no bairro Paineiras onde está acontecendo um evento alusivo ao Dia dos Pais promovido pelo deputado estadual Cironi Deiró Deputado, um evento muito bacana sendo realizado com sorteios de brindes, uma live as pessoas que não puderam vir podem assistir de casa muito importante isso para a população cacoalista É, amanhã, Dia dos Pais aqui na cidade de Cacoal estamos fazendo essa live aí para levar um entretenimento a casa das pessoas aqui na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia e quem pode acompanhar nas redes sociais, deputado Cironi e a gente está fazendo isso um momento de alegria um momento de entusiasmo das famílias passamos aí por um momento muito difícil no nosso país e agora é o momento de trazer alegria para as famílias estamos dando aqui a oportunidade dos filhos de mandar mensagem para seus pais mostrar o seu amor, o seu carinho por aqueles que tanto lutam para manter as suas famílias então esse é o nosso objetivo aqui de trazer um pouco de entretenimento para as famílias através dessa live feita aqui no bairro, na cidade de Cacoal É importante ressaltar que além da live, os moradores aqui do bairro também podem acompanhar pessoalmente os cantores, todas as atrações e concorrer a diversas premiações é isso aí, nós limitamos o número de pessoas para vir aqui devido a pandemia mas aqui alguns moradores do bairro estão participando vão poder participar dos sorteios e as pessoas através das nossas redes sociais também vão ganhar brindes então é uma maneira de descontração é um momento de levar alegria para as famílias aqui no nosso estádio Rondônia Vaneis, qual a importância de um evento como esse num dia tão especial? Primeiramente, boa tarde Jefferson a todos os pessoal da rede Surui, da TV Surui então para nós é muito gratificante fomenta o nosso bairro, movimenta e um dia tão especial como o dia dos pais que amanhã está se fazendo hoje então nós só temos a agradecer ao nosso deputado Ciro Anderó Qual o recado que você deixa para o dia dos pais que estiver te assistindo? Eu peço aqui o recado para o dia dos pais Filho, ame seu pai, que pai é tudo na vida Obrigado